Música Bora Steve, o Copom pagou 10 de vida armada, hein? Vamo, 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 vamo Bora, bora, bora Aí, ó, moto com a PMBA, hein? CB300 Aqui anda, vai turuco Vai turuco, isso aí Olha o Xenora passando, ó Virou racha de 300 Oh, vai Bora, bora É logo aqui, Xenora passando Vai descer aqui ainda Eita, e essas mulher aí? Brigando, hein? Senta porretada nelas, peraí Acho que resolveu, hein? Acho que resolveu, Steve Nada Ainda vai querer brigar com a outra Resolveu agora Agora a mulher aí fez o efeito Coitada, a outra velha tá até correndo com medo da outra velha Bora que a gente tem uma ocorrência mais importante Bora Aí, chega lá não é nada o que é rio Ô, Steve Toma esse... Chega lá os caras vão se matar É Toma esse bequinho aqui, ó Seu ACB 300 é um ronco bonito, hein? Seu ACB 300 é um ronco bonito, hein? Próximo aqui à esquerda, hein? Lá no Burger Shot, lá, hein? Fuzil, 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 fuzil Fuzil Só um recurso, só um recurso Apoio, fuzil Apoio É calibre 12, positivo? Cautela aí, hein? Fuzil 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 Provavelmente é ladrões de caixa eletrônico, viu, Steve? Fuzil 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 Meu parceiro já tá de sub, hein? Fuzil Fuzil Tyler Ele Ele Fuzil É Segurado, hein? Cabrinho, bastante de cara mesmo. Tem até carro. Tô no TS, cara. Tô no TS talvez isso mais. Deixa eu dar um cover aí, carrega na arca. Cautela, hein? Parece que o cara caiu. Já vai e endurei por trás. Nossa, olha a destruição dos bancos. A porta tá chegando agora. Bombeiro, tá vendo? Já é, hein, Steve? Deu bom, hein? Olha o carro aqui, ó. Provavelmente carro de fuga, hein? Só que não deu tempo de ele dar fuga hoje, não. Não, aqui a rocante chegou rápido. E ainda que nós parou pra resolver outro QR1, hein? Meu parceiro já tava de sub. PMBA é assim, velho. Vamo fazer o acompanhamento dele. Eita, mulher, velho. Beba, caiu de boca no chão. Vai dar de frente aqui, eu acho. Que mesmo? Vermelho? Positivo, isso aqui mesmo. Desce, 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 desce. Perdeu. Sai, 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 sai. Casa caiu, casa caiu. Casa caiu, hein? Casa... Opa! Tiro no pé. Nossa, eu nunca errei tanto tiro assim. Vamo, mão na cabeça. Toma! Vou tomar um rola. Ah, agora você grita, ela ouviu. Sumiu. Ah não, tá aqui. Deixar para as viaturas, né? Vou colocar o veículo ali. Positivo, vou colocar o veículo ali, só. Positivo, eu vou encerrando esse... Espatulhamento aqui nosso com a... Um momento que todo mundo, pode ir. Tira ao ver esse lado, só tem e um... ...muito aqui. Tira ao ver.